Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia sobre os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção com o nosso amigo Economicão, o idealizador da playlist. Diga lá, Economicão! E aí, pessoal! Aqui o Economicão! Bré, ouvi dizer que você também farejou uma questão que tem origem lá na França. Olha, esses caninos, né? Esses companheiros estão cada vez mais chiques. Diga lá, minha querida Blair. Tudo certo, Almiguinhos! Verdade, Economicão! Hoje, entre outros assuntos, vamos estudar o duopólio de Bertrand. Legal, Blair! Boa! Vamos à sua questão, então. Questão da FGV para o DPE do Rio de Janeiro, cargo técnico superior especializado em economia, concurso de 2019. Quanto ao mercado de concorrência perfeita, concorrência imperfeita, analise as afirmativas a seguir. Aí temos três assertivas e aí diz o examinador. Está correto somente o que se afirma em... Portanto, amigos e amigas, uma questão mista, né? Nós temos aí que julgar as assertivas e depois encontrar a alternativa correta. Beleza? Vamos, então, à primeira assertiva. No duopólio de Bertrand, com duas firmas com custos marginais constantes e iguais, recupera-se o mesmo preço de equilíbrio do mercado de concorrência perfeita. Será que é isso mesmo? Vamos pensar junto, então. O modelo de Bertrand é um modelo de oligopólio, ou no caso duopólio, né? Que considera o quê? Que as empresas participantes produzem uma mercadoria perfeitamente homogênea. Cada participante considera como sendo fixo o preço de seus concorrentes. Todos os participantes decidem simultaneamente seus preços. Como a mercadoria é perfeitamente homogênea, os consumidores vão comprá-la apenas do produtor que oferecê-la ao menor preço. Um exemplo clássico, né? São mercadorias, vamos dizer assim, água mineral, né? Sabonete. Pode dizer que se aproxima muito do modelo de Bertrand, que é praticamente a mesma, né? Água mineral, a não ser se você seja um especialista, você, a única diferença que tem é entre PH, né? Só o especialista que tem condição de saber qual a diferença de uma para a outra. Então, os consumidores vão comprar a do produtor que oferecerá o menor preço. Se as empresas cobrarem preços diferentes, a empresa que cobrar o menor preço ganhará todo o mercado. Portanto, existe um incentivo à redução de preços. E o equilíbrio de Nash ocorre apenas quando ambas as empresas, né? O duopólio, cobram preço igual ao custo marginal, o que paradoxalmente equivale ao preço de equilíbrio em concorrência perfeita. Então, a assertiva 1 está certa. Se a assertiva 1 está certa, nós podemos eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Ficamos aí bem próximos do gabarito. A assertiva 2 Em equilíbrio de longo prazo de concorrência monopolística, não haverá ineficiência, dado que o preço é igual ao custo médio. Então, amigos e amigas, será que está certo isso? Vamos estudar? Vamos lá. Concorrência monopolística e eficiência. A concorrência perfeita, que é a figura aqui da esquerda, o preço é igual ao custo marginal. Preço, né? É igual ao custo marginal. Aqui, ó. Além disso, a curva de demanda de mercado é horizontal. Aqui, ó. A demanda de mercado é horizontal. De forma que o ponto em que o lucro é zero corresponde ao ponto de custo médio mínimo. Aqui, ó. Não há peso morto. Na concorrência monopolística, que é a figura da direita, o preço ultrapassa o custo marginal, ó. Sendo equivalente ao custo médio, mas não no seu ponto mínimo. Nessa situação, temos ocorrência de peso morto. Aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. A figura que se assemelha a um triângulo, não é, né? Porque essa aqui é incurvada, mas é quase um triângulo. Temos a ocorrência do peso morto, que confirma a existência de ineficiência. Então, aqui nós temos o modelo de concorrência monopolística, aqui o de modelo de concorrência perfeita. Então, dizer que não haverá ineficiência, está incorreto. Podemos eliminar a letra C e confirmar que o gabarito é a letra D. O monopolista que determina o preço pela regra de markup sempre opera em uma faixa de preço que a demanda é preço elástica. Nós já sabemos que é verdade. Agora eu vou demonstrar para vocês por que é verdade, para vocês não esquecerem mais. A regra de markup do monopólio considera a seguinte relação para a formação de preço. Preço vai ser custo marginal dividido por 1, mais 1 sobre EPD. Sendo P o preço, CMG o custo marginal, EPD a cidade o preço da demanda. Em uma função de demanda linear, do tipo Q igual a A menos BP, temos, por exemplo, o seguinte gráfico. Aqui está uma função de demanda linear. Esse trecho aqui é o trecho elástico da reta de demanda, o módulo da elasticidade é maior do que 1. Aqui é o ponto de elasticidade unitária. E aqui é o trecho inelástico da reta de demanda, o módulo da elasticidade preço da demanda é menor do que 1. Beleza! Agora vamos mostrar para vocês uma situação interessante. Lembrando que a EPD é sempre o número negativo. No trecho elástico da curva de demanda, o módulo da elasticidade é maior do que 1. Logo, a EPD assume valores do tipo EPD é menos 1,5, EPD é menos 3, EPD é menos 5, etc. Consideremos, por exemplo, o caso de EPD igual a menos 5. Substituindo na forma de markup, vai ficar como? Custo marginal, 1 mais 1 sobre EPD. Isso vai dar 1 mais 1 sobre menos 5. 1 mais menos 0,2, 1 menos 0,2, CMG dividido por 0,8, portanto, o preço vai ser 1,25 vezes o custo marginal, 25% acima do custo marginal. Markup de 1,25 nós estamos colocando, markup de 25%. Beleza! Já no trecho inelástico da curva de demanda, o módulo da elasticidade é menor do que 1. Logo, a EPD assume valores do tipo menos 0,9, menos 0,8, menos 0,5, etc. Então, vamos dar um exemplo. Vamos considerar o caso da EPD menos 0,8. Substituindo na forma do markup, como é que fica? 1 mais 1 sobre menos 0,8, dá 1 mais menos 1,25, 1 menos 1,25, dá CMG dividido por menos 0,25, isso vai dar o quê? Menos 4 vezes o custo marginal. Olha que interessante aqui. No trecho inelástico, o preço daria um valor negativo, por isso que não se opera no trecho inelástico, só no trecho elástico da curva de demanda, da reta de demanda. Beleza? Então, confirmo para vocês que a assertiva 3 está correta e o gabarito é a letra D de dado. Espero que vocês tenham entendido. O exemplo numérico ajuda muito a consolidar o conhecimento. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!